O medas voarão, alzalando o céu e o chão Seque os furos para mim, o Jericó chegou ao fim Hoje o sué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Hoje o sué lutar em Jericó e as muralhas fluirão Eu celebrarei, cantando ao Senhor e somente me alegrarei Eu celebrarei, cantando ao Senhor e somente me alegrarei Vai lá, Serginho! Maravilha! Exaltar-te, rei, ó Deus meu e rei Me louvarei o teu nome Exaltar-te, rei, ó Deus meu e rei Me louvarei o teu nome Todos os dias de bem-vindos Me louvarei o teu nome Para sempre te bendirei Me louvarei o teu nome Levantai as vossas cabeças Levantai-vos a portais eternos Para que o rei, o rei da glória Quem é o rei, quem é o rei, quem é o rei da glória O senhor dos exércitos Ele é o rei, ele é o rei da glória LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Ai, vamos lá, Sérgio! Ai, Sérgio! Mande ver, por favor! Hein? Ah, o teu repertório não tem fim. A alegria é ensar o coração que vem e já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria é ensar o coração que vem e já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Foi só isso E a gente vai proceder Daqui a pouco a gente volta, tá bom? O pessoal tá reclamando Tá reclamando Mas por enquanto fica por aqui Um beijo pra todo mundo e até já